Senhoras e senhores, estamos de volta aqui com Mario Maker 2 no meu setup novo É o primeiro vídeo que eu tô gravando nele, vocês vão ver isso daqui muito depois, tá? Mas se você viu o vídeo lá no Coisa de Nerd da montagem de setup Esse é o primeiro vídeo sendo gravado nele Primeira mão pra vocês, tá? Esse começo foi só pra dizer isso E também pra dizer que talvez, talvez, esse seja um vídeo de dois jogos Porque eu tenho Mario Maker aqui e eu estou também com Mario Kart 8 no meu Switch Dois jogos por um preço de um vídeo Que é de graça, olha que vantagem Aqui a gente não teme, põe no popular e me coloca nos speedrun da vida E eu sou o mestre do speedrun, plataforma speedrun 20 segundos Eu já fiz esse? Como é que eu sei se eu já fui numa fase ou não? Eu acho que não 13% passou, 13% 13% já faz demais pra mim, né? Pra um jogador do meu nível Baixo Por que que tá com atraso na tela? Eu fiz o setup certinho aqui pra... Ah não tá com atraso não, que tem uma mola me empurrando Tudo sob controle, eu sou bom nisso Ó Senhoras e senhores, vocês sabem com o que vocês estão falando? 3% Vou mostrar pra ele, 13% Pra eles É pro... Que que tá... tem... Tá com delay? Eu acho que tá com delay Eu acho que eu instalei errado O Pestru do cabo eu fiz errado? Eu tô apertando, as coisas acontecem bem depois Eu vou ajustar aqui pra apertar um pouco antes que o normal Mas tá, tá estranho, tá? E minha desculpa é sempre essa, mas como eu fiz o setup novo eu posso ter ajustado errado Que eu tive que reconfigurar as coisas aqui, beleza? Então cheguei, só isso, ponto aí Pronto, pronto, pronto É... português certo Bati o recorde Essa aqui é a grande questão Leon e o recorde Record e o Leon Como que esse cara fez em 9? Eu não quero nem saber, eu vou fazer de novo Eu vou descobrir onde que ele cortou o caminho esse cretino Não, vamos descobrir como é que o cara cortou 10 segundos aí do speedrun Como é que tem gente que consegue fazer isso e eu não consigo? Eu que sou recordeça Aaaaaaaaaaaaaaaa Matei Ali dá pra pular direto Eu vou te mostrar qual que dá Tá, tem um ali que dá pra cortar um caminho A gente vai tirar esses 10 segundos aí Pelo menos um corta caminho aqui, eu vou descobrir Tá, pelo menos um corta caminho aqui Ah, é mais ou menos isso É só eu acertar esse raio desse pulo É só eu acertar esse raio desse pulo Esse pulo é um raio, eu só tenho que acertar ele, não é mesmo? É o raio desse pulo Que pulo que é? O raio desse pulo aqui, caramba Aê, aê sociedade, aê sociedade Aê, 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 aê Quanto que eu consegui tirar? Eu tava 10 segundos Eu tenho que tá menos agora Tirei 4 Tem que descobrir mais 6 Vamo lá ó, se a gente fizer isso daqui ó Eu tô fazendo o caminho da vitória É isso daqui, tá? Nó gente, eu sou um gênio Aqui dá pra cair direto Aqui dá pra cair direto Dá pra cair direto Brasil Brasil matei Matei a charada Brasil dos Brasileirinhos Ai não, mas tá indo tá Eu comecei com 19 Será que tem mais algum lugar que tá pra tirar tempo? Só vou ver, só vou ver Tá? Eu não tô preocupado em conseguir o record dessa fase Porque eu já sou recordista Todo mundo já viu aí, tem documentado em vídeo inclusive Tá? Que é o recorde do Leon né? Que que tem pra fazer pra tirar? Eu não consigo, eu tô nos 6 Como é que eu tiro 4 segundos? Que que esse maluco fez pra tirar 4 segundos? Será que dá pra pular aqui ó, pelo meio? Eu vou tentar essa loucura Tô sentindo que agora vai hein Tô sentindo que agora vai 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 Ah! Eu tinha que tirar quanto tempo mesmo? Eu tinha que tirar quanto tempo mesmo? É, não dá Tá Nós vamos no próximo agora Eu não sei Eu tirei 8 segundos do meu tempo inicial Tá bom? Eu diminuí a taxa de clear do treco De 13 pra 12 Parabéns pra mim Outro speedrun Vambora Super speed É speed não é super não Vamo lá Tá de boa Sabe com quem você tá falando? O cara que manja desse treco rapá Tá? Que que ele tá fazendo? Boa Boa Não, não foi legalzinho Legalzinho bem feito Tá? Muito bem feito Muito bem feito esse treco aqui Eu gosto da parte de eu só segurar pra cima Eu tenho que pular nessa parte aqui Beleza Perdi um tempo violento ali Ignora 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 Beleza Passei pro outro lado Eu perdi alguns segundos ali É problema? Não Mas aqui eu vou marcar a fase Que é uma coisa que a gente não quer fazer Porque a gente sabe que em speedrun Não pode marcar a fase Tá? Não pode marcar a fase em speedrun Não pode Não pode Definitivamente não pode E a gente segura pra frente agora E agora a gente segura pra frente E a gente E a gente vem direto Até que não tá ruim esse treco não Tá? Simples assim O que precisa pro recorde mundial? Não tá difícil Tirar dois segundos Ai Ai Eu tirei oito da outra já né? É verdade Correu, pegou o pau, jogou ali Pau, beleza Pegou, pulou aqui Pulou aqui, caiu ali embaixo Pulou em cima, pulou em cima Cai embaixo Aí passa por aqui Passa por aqui Dá um chute, dá um chute, dá um chute Passa, 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 passa Aí tal, tal, tal Aqui tem a parte que eu errei da última vez Errei de novo Porcaria nojenta Ah, mas tá tudo tranquilo, tudo sob controle Tudo sob controle, tudo tranquilo E a gente vai E foi Agora eu só seguro pra frente Eu não sei o que aconteceu aqui Talvez eu tenha perdido muito tempo Tá tudo sob controle Acho que agora nós estamos indo no caminho de um recorde mundial Eu queria agradecer a todas as pessoas que confiaram a mim e que acreditaram Todas as pessoas que tão aí torcendo por mim desde sempre Agora é a conclusão da nossa jornada Eu bati o recorde? Seis décimos né? Dá pra conseguir seis décimos? Não dá Tudo sob controle Ó o recorde mundial chegando Ó o recorde mundial chegando Eu acredito Eu acredito Ah, isso daí tá fácil Isso daí tá fácil Não, não é possível Não, não é possível Vamo lá Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Não erra, não erro Pula agora Olha isso Isso, rapaz A garota Agora eu senti Agora eu senti É hora da verdade É hora da verdade O primeiro eu tenho que passar correndo O segundo eu não vou passar pulando O primeiro eu passo correndo porque eu consigo acelerar Eu consigo acelerar O segundo não dá pra acelerar Eu vou pular Eu vou pular o segundo Ah, não, não, não Tem uma nuvencinha ali pra atrapalhar Não dá pra pular, não Por que que eu fiz isso, cara? Tava bem Eu acertei os pulos certinho Era seis décimos só Agora eu não vou conseguir por causa Por causa da, 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 do bice Eu agarrei naquela parte dos pulos Eu achei que se eu pulasse eu ia Eu piorei Eles acham que podem me vencer? Absolutamente não Tá? O homem não desiste O homem tem determinação O homem vai conseguir o recorde aqui Tá? Ele vai tentar Ele já conseguiu uma vez Não tem obrigação nenhuma de conseguir outra Mas ele vai tentar Porque ele achou que ele chegou muito perto da primeira vez E achou que dá Tá? Ele pode estar errado Ele pode estar muito errado Mas quem é você pra julgar, não é mesmo? Agora tem essa porcaria que fica agarrando Essa porcaria que fica agarrando sem parar Obrigado E agora a gente vai Tudo sob controle Essa é a hora Se teve alguma hora é essa Agora nós vamos Agora nós vamos Agora nós vamos Passou ele por cima do... Caiu Eu acho que agora Isso é... Isso é pra recorde Dois... Dois... GENTE Como que aquele desgramento ali Tirou dois décimos de segundo desse tempo? São dois décimos E um pouquinho Que que você fez Seu chapéuzinho feio Todo mundo usa esse chapéu Nem é criativo Último speedrun Depois a gente vai pro Mario Kart Beleza? Que que precisa? Tá, esse daqui eu quero ir por cima A gente aprendeu isso Eu tenho que descobrir só o caminho Tá? Que esse daqui é aquele que tem dois caminhos Pra poder atrasar nossa vida Não é mesmo? É, exatamente Tem que descobrir o caminho primeiro Tá? É assim que funciona Esse daqui é aquele que você descobre o caminho Depois você tenta fazer o mais rápido que você puder Eu tenho que bater ali em cima Estamos descobrindo Tá? São vinte segundos só desse sofrimento Tá? São só vinte segundos esse sofrimento Tá bom? Eu não sei o que eu fiz Mas foi Eu dei uma agarradinha ali Mas tá valendo Que que aconteceu? Eu vou concentrar aqui, tá? Vocês ficam aí torcendo por mim Senão a gente vai ficar aqui até amanhã Que que é isso? O tempo acabou Caramba, eu tenho que pular de primeira Eu fiquei em silêncio aqui pra eu realmente concentrar Que cor que eu caminho mesmo? Pera aí, pera aí Eu nem prestei atenção Eu só tava reagindo no instinto, véi É, vinte segundos são pra parar nem pra respirar Nossa, a fase aqui é bem feita, véi Foi? Que que falta pro recorde mundial? Que que faltou pra eu ser o cara do recorde? É quase um segundo Que que esse cara fez? Aí eu vou tentar fazer um pouco mais rápido Mas eu não vou tentar muito não, tá? Alguma coisa aqui que eu devia ter tomado um caminho alternativo Tem algum lugar que tem dois caminhos que os dois funcionam Eu não vi De repente tem um treco assim, não é mesmo? Eu não sei, né? Eu não sei Essas coisas aqui não funcionam do jeito que a gente quer, né? Nunca funcionam do jeito que a gente quer essas porcaria Então eu tô aqui vendo se alguma coisa aqui que eu fiz de errado Não é definitivamente nada que eu fiz de errado É... baixou, mas não, não Não foi Eu vou jogar Mario Kart Vou jogar agora o Mario Kart 8 Tá, Deluxe Que a Nintendo podia ter a decência de pelo menos colocar um 2 depois do nome Pra mim vender o mesmo jogo de novo Que é o mesmo do Nintendo Wii U Coloca um 2 igual fez com Mario Maker Igual fez com Splatoon Que é o Mario Maker 2 Que é o Splatoon 2 Aí você tem ilusão de que é um jogo diferente quando não é Que que você faz com as suas frustrações no Mario Maker 2? Você vem aumentar elas jogando esse raio desse jogo Quantas vezes eu já consegui vencer no Mario Kart? Nenhuma que eu lembre Ó, eu vi... eu vou jogar com esse cara, tá? O Haluigi O Haluigi é nosso amigo, tá? A gente tem gente do México, tem gente dos Estados Unidos, tem gente de Hong Kong Tiraram a bandeira de Hong Kong Ai, quem disse que o videogame não tem nada a ver com política? É... amigo É... amigo Vamo lá Como é que joga? Ae, lembre aí, lembre aí, lembre aí Esse daqui você pode ter dois itens Então pega o raio do item Isso, Leon E você tem que saber virar a curva também Tem essa parte importante Senão a galera dos Estados Unidos do México te passa Falta de respeito com o Haluigi, véi Eu não tô no Smash, deixa eu passar Carinha que tá isso daqui, véi Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Errei Tá uma maravilha isso aqui, hein? Que poção que eu tô quinto Quinto é melhor que nada, não é mesmo? É verdade Toma aí seus cretino vagabundo sair da minha frente Todo mundo me passou Eu sou eterno Opa, vai passar o casco aí Eu sou eterno quinto O cara famoso por quê? Por ser quinto Não, eu tô em terceiro Uhul Não, vocês podem parar aí seus cretinados Vocês acham que vocês são o quê? Vocês acham que vocês são melhor que eu? Vocês estão certos Mas não é pra agir como se fosse Onde que tá esse primeiro? Tem um cara que tá disparadaço em primeiro Eu vou pelo menos garantir um segundo Que no primeiro eu não chego não Ô casco vermelho Obrigado aí você que tá jogando casco vermelho Muito obrigado aí pela sua cordialidade Obrigado você que não me passou ainda porque eu tô fazendo tudo errado Tudo er... Ah, lá vem o casco Opa, escapei Que isso, velho Me joga pra fora O Mike dos Estados Unidos que ganhou a última corrida Deixa os outros vencerem também Nossa, tem uma bala Como é que alguém vai de segundo pra sétimo na última volta? Fazendo tudo errado essa resposta Eu vou pegar aqui Porque quando você tá lá atrás Eu me tirei uma coisa boa Eu queria... É um fracasso, 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 fracasso Oitavo! Ô Aluig, você não tá no Smash Você tá em oitavo, velho Eu sei, velho A vida não é fácil, velho A vida não é fácil, velho A vida não é fácil Eu também queria que fosse Mas não é, velho Você tá em sexta agora Parabéns, Aluig Você brilhou Vamos lá Sai da frente do... Ai, duas vezes, não! Duas vezes, não! Que que aconteceu aqui, velho? Dois cascos Mas eu fiquei em segundo Por um momento ali eu tava no topo, velho Eu tava realmente no topo Como que aquela pessoa ali do Canadá Conseguiu passar tão pra frente? Eu não sei Mas eu sei que foi assim, tá? Esse foi o Mario Kart pra vocês E esse foi o vídeo do Controle 2 Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de largar um joinha aí embaixo E de se inscrever ali no canal Hoje foi um dia de frustração Mas... A gente relembrou aqui o Mario, não é mesmo? É isso daí Tentando bater os recordes E chegar em primeiro sempre Não conseguindo nunca Mas o importante Eu aprendi com o Rock Balboa Eu tenho que sair do jogo Porque eu não vou jogar Pera aí, sai, sai, sai! Eu aprendi que o importante Não é o conforto que você bate Mas quantas vezes você apanha E consegue levantar, beleza? É o... É o resumo da minha vida A parte do apanhar Levantar é um pouco mais difícil Que isso, joinha Se inscreva no canal Até a próxima, tchau!